Bom dia, minha gente! Bom dia! Isso aqui são sementes de kiwi. Eu vou plantá-las aqui nessa plaquinha de ovos. Olha, eu coloquei aqui papel higiênico, certo? Vou molhar esse papel higiênico, vou umedecer, né? Vou umedecer o papel higiênico, certo? Como a placa de ovo é de plástico, eu vou fechá-la e colocar na geladeira. Com a semente, pra germinar. É bem mais prático germinar assim, tá? Você tira o excesso de água depois, não deixa muito cheio de água, não. Você umedece, tira o excesso de água. Eu umedeci, tô tirando o excesso de água. Essa parte aqui é de plástico, não vai vazar a água, entendeu? Não deixa apodrecer a semente. Eu quero que fique úmido. Úmido é diferente de encharcado, né? Encharcado apodrece qualquer semente. Então, vai ficar úmido, assim, ó. Sem água acumulada, tá? Só, ó. Tira toda a água acumulada. E agora eu vou pegar a semente aqui com o dedo mesmo, ó. E vou colocando aqui, ó. Tá? Ó, assim, ó. Espalhando aqui. A que nascer, se nascer muitas, você vai descartando aquelas que nascerem mais fracas, né? Aí você vai fazendo suas mozinhas aqui, hein? Tá? Toda vez que você comer aqui, você já sabe o que fazer. Tira sementes. Tem muitas sementes. É fácil de sementes aqui. Tira algumas e põe pra germinar, tá? Eu ponho na placa de ovo, assim, úmida, que eu ponho na geladeira. Mas, se você quiser colocar na areia, tá? Pra molhar, você pode colocar que tá semente. Eu gosto aqui da geladeira, porque toda hora eu tô na cozinha. Deixa eu lá fechadinha, tá? Deixa eu lá fechadinha, sem pressa. Aqui tá bem úmidozinho, bastante umidade. Não tá encharcado, não tá úmido, tá? Muita água também não testa não, que apodrece, né? Ó, tá com a toalha também, é bom. Mas como eu não tenho a toalha aqui em casa, eu coloquei papel higiênico, tá? Você coloca assim, ó, sementezinha. Fecha a placa de ovo, ou de ovos, mais de um ovo, né? E põe na geladeira, pra germinar. Não vai pôr na geladeira, deixa fora mesmo. Eu põe na geladeira, que é melhor pra mim. Ó, é um pé de plástico esse. Então, não vai deixar de ficar um de jeito nenhum. Eu põe embaixo na geladeira, pra hidratar, certo? Esse resto de sementes que ficou aqui, eu vou plantar na terra, tá? Na placa de ovo, e esse restinho, eu vou plantar na terra. Esse é o meu vídeozinho de hoje, germinando sementes de Kiwi. Ok? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.